Bom dia, meu povo! Gente, eu vou... Agora eu vou fazer o almoço, né? O feijão no fogo, na verdade, né? Os outros já estão prontos. Só esquentar, né? Só falta botar o feijão no fogo, no momento, agora. E, gente, eu vou fazer com a porta fechada de novo, tá? Por causa do barulho do outro lado, tá? Sempre tem som ligado por aí, aí eu fecho tudo aqui pra poder fazer um vinho, tá, minha gente? É assim que funciona, tá? Então, aí eu vou botar logo o almoço no fogo, o feijão no fogo, aliás. Vou guardar essas verduras e essas frutas. Vou também lavar esses pratos aqui, né? E é por aí, tá, minha gente? Eu espero que vocês gostem. Espero que vocês assistam meus vídeos. Comente falando sobre o meu trabalho, se tá bom, né? Sobre o meu conteúdo, se vocês estão gostando ou não. Eu peço a vocês que deixem os comentários, tá, minha gente? Que é muito importante. E o joinha também. E inscrever-se também, tá, minha gente? Peço a vocês aí que eu quero ter esse canal pra frente o mais rápido possível, tá, minha gente? Eu preciso muito do aí que vocês me ajudem. E também, minha gente, eu quero deixar eu falar pra vocês aqui sobre o canal... Esse aqui é o Oxente Criuza, certo? E o canal As Aventuras de Criuza. Eu vou continuar com ele. Mas eu vou botar um vídeo só, um vídeo por semana no canal As Aventuras de Criuza, tá? Aí, se vocês quiserem dar uma passadinha lá no domingo, assim, às 18 horas da noite, eu tenho vídeo, tá, minha gente? E esse daqui, Oxente Criuza, eu ainda não vou dizer a vocês se eu vou botar todo dia ou não, tá? Pelo menos eu tô botando aqui, mas eu vou ainda me preparar, né, pra ver se eu vou colocar todos os dias pra vocês, vídeo. Aí, se eu for colocar todos os dias, eu vou avisar, certo? Também nesse Oxente Criuza, certo? Então, é isso aí, minha gente. Vamos lá, né? Vou fazer meu almoço, certo? Aliás, eu vou botar o feijão no fogo, né? Porque o almoço tá quase pronto, já tá na geladeira, só vai esquentar. Vou fazer só o feijão agora, tá, minha gente? É isso aí, minha gente. Vou agora colocar o meu feijão no fogo. Minha comida, gente, sempre é bem, é bem simplesinha, tá? Eu não boto muita coisa na minha comida, não. Gosto pra mais uma comida bem light. Não boto gordura assim, né? Só um pedaço de chá, meio, às vezes, meio gordinho, mas pouquinho, bem pouquinho mesmo. Aqui também é saudável, a gente não pode botar nem sal, né, minha gente? E a chá, que eu gosto de tirar, gente. Eu gosto de colocar um pedacinho pequenininho, só pra dar o gosto no feijão, certo? Porque é muito salgado, aí eu não gosto de escaldar, por quê? Quando a gente escalda, tira o gosto da carne, né? Eu gosto de tirar o sal na água, aí tem que estar ali manhã, e até ele tá tirando, mudando a água, pra tirar o sal, né, aí ela fica com gosto. Aí, por isso que eu não gosto de botar muito, muito chá no feijão. Boto só uns pedacinho pra dar gosto. Aí, quando a gente quer comer a chá, que assim, arrepiaça a chá, certo? Aí, tem que escaldar, como boto, né? Pronto, eu boto isso aí, porque senão vai ficar sal puro, né? Aí, eu não vou comer, né? Aí, depois, eu vou ver se eu vou deixar chá. Ou, frango, né? Porque, pra estar pronta ali, eu vou ver o que eu vou comer. Eu gosto, às vezes, gente, de congelar a comida, certo? Pra dois, três dias, eu gosto de fazer e congelar. Porque, às vezes, ela vai sair, né? Aí, quando chega até o almoço pronto, ela prefere assim, né? Fazer pra dois, três dias, logo, boto no congelador e, no outro dia, só tiro e, só tiro e esquento, né? Aí, depois é que eu tempero, tá, gente? Então, eu não tempero logo, não. Eu boto só um pedaço de chato, deixo aí, depois é que eu tempero. Depois é que eu molinho, que eu vou e tempero ele. Pronto, minha gente, agora eu vou guardar essas frutas, né? Peraí, eu vou... Colocar lá pra abertura, lá na geladeira, né? Depois eu vou fazer uma saladinha aqui, gente, tá? Vou até deixar aqui, um... Deixa aqui pra fazer uma salada. Eu não sou fan, mas o marido gosta. Uma saladinha, aí eu vou fazer só pra ele mesmo. Pronto, minha gente, agora eu vou fazer a saladinha, certo? Já tá tudo cortado, é... Lavadinha, que eu lavo, deixo enxugar. Lavo bem lavado, que eu faço com... Com a casca e tudo, certo? Meu marido gosta muito dessa salada, eu sou muito fanal, mas ele gosta mesmo. Eu vou mais vezes, sabe, minha gente? Um pouquinho só, porque eu tô muito afim mesmo. Aí, ele gosta. Pronto, agora eu vou colocar a cebola. A cebola, eu vou lavar um pouquinho, né? Porque, pra sair esse leite dela, já lavei, né? Mas, na hora de cortar, ela está no leitinho, né, gente? E ele gosta de cebola, eu gosto de cebola na comida. Tomate, agora o tomate também tá lavado, mas eu vou lavar de novo. Porque eu vou espremer, ó, tá, minha gente? Já saiu um pouco da semente. Ela tem pouca semente, essa daqui tem pouca semente, aí eu vou separar assim, ó. Se você não quer comer a semente, faz isso, ó. Ó. Aí, aqui, lava. Fica sem semente, certo? Ó. Pronto, gente, tô aqui. A salada dele é assim, certo? Já tá pronta a salada dele, ó. Depois, eu vou botar um negócio no prato, na hora de comer, né? Por enquanto, eu deixo aqui mesmo. Aí, isso aqui, eu vou botar no feijão, esse tepeiro aqui. Agora, eu vou botar na geladeira. Então, minha gente, agora eu vou lavar esses pratos aqui, tá? A lavadinha aqui. Hoje, eu tenho pouco prato, hoje eu tenho pouco prato pra lavar, por enquanto, não é minha gente. Porque, ontem à noite eu lavei, tem vezes que eu tô tão cansada, que eu deixo. Vai lavar no outro dia, tá, gente? E dá, vai ficar, fica, é da manhã, dá a manhã, né? Dá a chanta, não é verdade? Mas, eu lavei ontem, eu fiz a coisa de hoje. Aí, tem menos hoje, certo? Mas é bem, né? Na maestrada, eu vou... Na maestrada, eu vou lavar a roupa, né? Lavar a roupa também. Na maestrada, eu vou lavar a minha mãe, lavar a roupa. Certo? Aí, eu tô lá e tá, tá, gente? Eu gravo aqui, gravo na casa da minha mãe. Aí, o Julinho tá dando um serviço aqui. Bastada, eu vou fazer lá. Na outra casa. Na outra casa, que tem lá pra lavar. A roupa também. E aí, eu vou lavar a roupa também. E aí, eu vou lavar a roupa também. E aí, eu vou lavar a roupa. Então, minha gente, é isso aí. Já lavei os pratos, certo? Já tá tudo limpinho ali, ó. Já botei o feijão no fogo, certo? É... Botei a carninha ali pra escaldar. Porque aqui tem pronta, não vai dar. E eu botei mais um pouco de chá pra limpar, escaldar. E aqui, gente, eu tenho certeza o feijão. Certo? Pra poder cozinhar, é que eu botei o feijão nele aqui, ó. Certo? Aí, aqui eu botei tomate, cebola, pimentão, coenço, alho, né? E um pouquinho de cominho, só. De colorau. É o meu tempero, meu feijão, tá, minha gente? E fica uma delícia. Então, agora eu vou passar um paninho ali, né? Pra tirar um... Porque é sempre lavando o prato. Molho o chão, passar um paninho ali, um paninho por aqui, né? Aí, enxugar aqui, tirar um pouquinho dessa poeira aqui. Ao ver lá, os pratos, eles se enxergaram, né, minha gente? Aí, eu vou dar um pouquinho de fritinho, pronto. Não tá sujo, não, tá, gente? Tô participando todo dia. Aí, o que acontece? Sempre, né, eu fico só uma poeirinha assim e uma coisinha assim que eu lavo pra... Pronto, aí, tá? Já vintei aqui, tá? Vintei vinagre. Eu gosto de insertar a casa com vinagre. A água sanitária, eu tomo muito o lacinho marrão, mas com vinagre. Quer dizer, o chão de insertar totalmente, certo? Pronto, só tava uma olhadinha aqui, né? Tá ficando pra mim agora, aqui, pra limpar. Pode ter um pouquinho, eu joguei um pouquinho de vinagre. Tá tudo certo. Eu gosto de passar um detalhinho de com vinagre, tá, gente? Quando eu não boto vinagre, eu boto até tejinho. É isso aí, tá? Esse é o meu vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Tá bom, minha gente? Tô tudo limpinho, ó. Tudo armadinho, limpinho, certo? E o almoço é aquilo, né? Feijão, um pouco, um pedaço de charro dentro. Vou botar aquele temperinho ali. Aquela charrezinha, vou inteirar que tá pronta. Eu tô escaldando e pronto. É isso aí. Tchau e até o próximo vídeo, tá, minha gente? Espero que vocês gostem. O meu conteúdo, tá? Um abraço.